Sei que você chora Porque chegou o fim Mas digo chore por mim Chore por mim Eu chorei tanto por você Sei que é tudo agora Bem diferente, enfim Mas digo chore por mim Chore por mim Eu chorei tanto por você Promessas Mil vezes você repetiu Pra que se jamais cumpriu Saudade O meu coração já sentiu Já sofri a dor malvada De querer e não ter nada Já sei que você chora Porque chegou o fim Mas digo chore por mim Mas digo chore por mim Chore por mim Eu chorei tanto por você Já sofri a dor malvada De querer e não ter nada De querer e não ter nada Eu chorei tanto por você 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 Obrigado.